Boa tarde pessoal, boa tarde pessoal, 12 e meia, 12 e meia, 12 e meia, sexta-feira, finalzinho de semana pessoal Chuva indo aqui na nossa cidade de Cacimba de dentro, interior da Paraíba, nosso Curimataú pessoal Embaixo de muita chuva já são 7 dias de muita chuva, que vocês sabem que a gente está sempre gravando um videozinho de chuva aqui para vocês São o que? Acho que 7 dias que a gente grava, 6 por aí, todos os dias está chovendo aqui na cidade, nesse mesmo horário 11 horas, 12 e meia, olha o tempo pessoal, o tempo real aqui, para vocês o tempo aqui, saída para a Solânia Da nossa cidade, chuva vem arrastando ali, do brejo Em seguida ali, saída para a Araruna, né? É pessoal, já plantaram, já estão para colher já, como é que é? Olha pessoal, abraço, também junto, fiquem com Deus e até o nosso próximo video, mais tarde Machado, não vai dar para a gente dar uma passada nas ruas Mas passei hoje na partida da manhã, caso você ainda não assistiu o videozinho, confere aí, já postei, viu? Vamos voltar ali, 11 horas da manhã, momento exato, que os alunos estavam saindo do colégio, movimento bem bacana Caso você não assistiu ainda, fiquem à vontade, também vamos demiturar Pedro é todas o dia Amém Ado E aí E aí E aí E aí